É tão legal pegar um monte de gente Gente que é gente curta, né? Um dia no sol, um monte de bicicleta E sair por aí Vamos nessa? Bicicleta 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 Pedalando com você em uma bicicleta 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 Pedalando com você Sei lá, quero só rodar E andar por aí Sem saber onde ir Vento ventando Gente passando Na roda por raio de sol E ando estrelando Bicicleta Bicicleta Eu vou pedalar Minha bicicleta Pedalando com você Eu vou sempre devagar Porque não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Sobre ladeira Depois soltar o freio e descer Como um romper da Bicicleta 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 Pedalando com você Eu vou sempre devagar Porque não quero ver Porque não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Subir ladeira Depois soltar o freio e descer Como um romper da Bicicleta 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 Eu vou pedalar Minha bicicleta Pedalando com você Bicicleta 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 Pedala Pedala Bicicleta Pedalando com você Bicicleta 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 Bicicleta